O Berlândia recebeu mais uma vez a Copa das Federações, um torneio por equipes que reúne atletas de norte a sul do país e sempre conta com uma energia muito especial. Dessa vez não foi diferente. Muito sensacional, muito engraçado, muito legal ver, poder sentir isso, poder participar de algo tão grande e estimulador para o esporte. É muito, muito bom participar daqui. É uma competição por equipes, é a única que a CBT faz entre as federações e os estados, jogando por equipes ali com duas simples e uma dupla no mesmo formato da Copa Davis, com a torcida fora de quadra fazendo a diferença e os meninos sentindo um pouco a pressão dentro de quadra e toda essa responsabilidade de representar o seu estado. Mas pela primeira vez a gente tem a família totalmente completa. O estádio de Roraima se filiou, a federação Roraimense de Tênis, a qual gostaria de saudar o presidente Gabriel. Gabriel trouxe a sua equipe, ou seja, uma federação que se filiou agora e já trouxe uma equipe para participar. Então, de fato, é de sul a norte, leste e oeste do Brasil, está sendo representada em todas as regiões aqui. São sete anos já recebendo a Copa das Federações. Essa energia incrível, ela auxilia com certeza na formação de jogadores dentro do estado e de novos praticantes. Os meninos se unem muito, os treinadores também, então assim, cada dia que passa, cada ano que passa, a estrutura está mais bacana, a CBT trabalhando com muita força aí. Foi uma experiência muito marcante para mim, totalizei mais de 30 horas em quadras. Fico muito feliz porque consegui ajudar a minha equipe em vários momentos e eu estou me sentindo muito realizado com isso. Fico muito feliz. Esse ano a gente conseguiu reunir uma equipe muito forte. Essa equipe, ela diferencia pelo trabalho de grupo. Os nossos técnicos são sensacionais. O nosso trabalho na Copa e o nosso trabalho antes da Copa é muito legal, é muito legal. Todos os técnicos, de parabéns e eu dedico a eles essa vitória. Se é pra matar, se é pra morrer, se é pra morrer, se é pra morrer. Obrigado.